A Comissão da Organização dos Estados Americanos que acompanhou a apuração dos votos atestou que o sistema de urnas eletrônicas é seguro. É a primeira vez que uma... A Comissão da Organização dos Estados Americanos que acompanhou a apuração dos votos atestou que o sistema de urnas eletrônicas é seguro. É a primeira vez que uma... ...aram 12 estados e o Distrito Federal. Foram em 130 locais de votação. A missão seguirá observando a eleição brasileira e apresentará um relatório depois do fim do segundo turno. Mas a chefe da missão da OEA, a ex-presidente da Costa Rica, Laura Tintilha, adiantou que o sistema eletrônico de votação brasileiro... A inseminação da urna e não vimos nada. Em nossa opinião, é confiável. Com a segurança das urnas garantidas, as autoridades se concentraram nos crimes eleitorais. Aqueles que tentam, na sua maioria, mudar ilegalmente o voto do eleitor. A Polícia Federal registrou em todo o país 285 ocorrências de crimes eleitorais. As mais frequentes foram boca de urna, propaganda irregular, 231. E a suspeita é de compra de votos em 54 casos. Um exemplo foi em Cascavel, no oeste do Paraná. O ex-vereador Giovanni José Machado, conhecido como Ganso Sem Limite, foi detido suspeito de fazer boca de urna. Ele foi flagrado quando entregava santinhos de candidatos. E também estava com R$ 950. A Justiça Eleitoral vai apurar... Na época, ele negou qualquer irregularidade. Hoje de tarde, ele disse que não vai comentar o episódio de ontem. E aí Obrigado.